É isso aí! Parece forte! Pare de consertar o caminhão! Vamos brincar! Deixe-me trabalhar, Chase! Preciso fazer a manutenção do equipamento! Pessoal, tem um incêndio na cidade! Que estranho! Não recebemos nenhum aviso! Alarme! O mercado está pegando fogo! Patrulha canina! Subam em seus veículos! Não, Marshall! Não consigo descer, nem subir! Estou preso! Skye, Rubble, me escutem! Vocês salvam o Marshall e eu vou apagar o fogo! Depresso! Vamos usar uma escada! Estou indo! Um pouquinho mais! Ah! Estou caindo! Rubble, você está bem? Sim! Mas a escada não deu certo! Use seu trator de esteira! Vou erguer a concha! Não está dando certo! Estou caindo! Estão aqui! Te peguei! Você me salvou! Obrigado! Esse é meu trabalho! Preciso consertar esta calha! Rubble, como vão as coisas? Bem, estou terminando! Bem, estou terminando! Preciso de uma chave de fenda! Prontinho! Já pode testá-la! Estou com medo! Não precisa ficar com medo! Legal! Como será que o Chase se saiu? Era apenas uma lata de lixo, não o mercado! Obrigado por me cobrir! Você é um verdadeiro bombeiro! Não foi nada! Você ajuda seus amigos! Dê um joinha e inscreva-se no canal! Tchau!